Saudações, meus amigos, bem-vindos a mais uma Academia Pet. Estamos começando mais uma aula. A aula dessa semana é a aula de número 19. Hoje nós vamos desenhar um peixe que é muito representado nos cartoons, nos desenhos animados. Ele é bem temperamental, nervosinho e também é um predador de primeira linha. Ele é muito rápido. No oceano, ele é um dos peixes mais rápidos que tem. E ele também é bem nervosinho. Todos os mergulhadores, quando escutam o nome dele ou veem ele se aproximando, ficam todos em alerta. Porque ele tem uns dentes também que são capazes de machucar muito se ele der uma mordida em alguém. Então, sempre todos tomam muito cuidado. Quando escutam o nome Barracuda, é isso mesmo. Barracuda. Hoje nós vamos desenhar uma Barracuda. Ele tem um corpo bem adaptado para o oceano, para aquela velocidade que ele alcança. Ele é bem comprido, muito rápido. Mas isso o torna bem fácil de desenhar também. Então, vamos começar fazendo dois C's. A gente faz um C maior. Veja. E depois faz um C menor. A letra C. A gente faz um C menor, onde a ponta de baixo dos dois C se encontra. Bem aqui, ó. Tá vendo? Um C. Um outro C. Isso aqui é o quê? O corpo dele. Estamos desenhando aqui o corpo dele. Façam esses dois C's aí. Enquanto eu lembro vocês de compartilharem o nosso vídeo, chamar os amigos para virem aqui, conhecer as nossas aulas. Se você curtiu, dá o seu like aí. Compartilha para os seus amigos. Se você é novo, está chegando aqui no canal agora, se inscreva também. Para você ficar por dentro das nossas aulas, dos nossos vídeos e desenhos animados semanais. Visitem o nosso site também, aventurasnaidrosfera.com, onde você vai ter acesso a conteúdo exclusivo e seguro para criança também. Você pode entrar lá, vai ter muita coisa bacana para você explorar, para você conhecer. Certo? Muito bem. Todos já fizeram o C. Agora vamos fazer aqui, vamos marcar a cabeça dele, pessoal. Vejam. Façam uma linha mais ou menos reta aqui assim. Pode ser mais ou menos... Pode ser mais ou menos desse comprimento aqui, ó. Daqui até aqui do C. E aí, fechem bem aqui. Lembra quando a gente desenhou a moreia? É exatamente isso. O princípio é o mesmo. Fechem aqui assim, ó. Tá? E aqui, vocês façam a linha... Não precisa ser uma linha reta. Ela pode ser um pouquinho curva, mas comprida aqui para baixo. Tá bom? Aqui a mandíbula é inferior dele. Então, agora a gente pega e fecha bem aqui assim, ó. Façam aqui assim. Certo? Depois a gente define mais esses traços aqui. Não tem problema. Não precisa se preocupar com isso agora. Apenas marquem. Tá bom? Agora... Deixa eu enquadrar melhor aqui. Certinho. Tá bom? Muito bem. Agora, vamos desenhar aqui a cauda dele. A cauda dele é um triângulo. Vejam. Façam um triângulo. Bem assim. Tá? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos marcar aqui a boca dele. Puxem um traço nessa direção aqui, ó. Daqui até aqui, assim. Tá vendo? E puxem pra cá, assim. Dessa forma. Ok. Ok. Muito bem. Agora, vamos marcar. Agora, vamos marcar aqui. As nadadeiras. Ele tem uma bem aqui, que também é outro triângulo. Não precisa fazer um triângulo certinho, tá? Pode até fazer ele curvadinho, assim, também. Vamos colocar... A do outro lado, nem apareceria muito. Mas, vamos colocar aqui também. Dessa forma. Ele tem uma barbatana bem aqui em cima. Então, coloquem também, assim, ó. Outro triângulo, tá vendo? Hoje, a gente está trabalhando, basicamente, também, com alguns triângulos. E ele tem outra barbatana mais lá, perto da cauda, assim. Que parece um losângulo. Tá vendo? Muito bem. Aqui, na parte da barriga, eles também têm umas barbataninhas. Então, coloquem outra aqui, parecendo com a de um tubarão, tá vendo? Coloquem uma bem aqui. Olha, note que essa barbataninha aqui, ela fica logo abaixo dessa de cima. Aqui são as costas dele, aqui é a barriga dele, tá bom? Então, façam também a mesma coisa aqui embaixo, assim, ó. Desenhe uma barbataninha aqui também, pra fazer par com essa. Ele tem esses dois pares aqui e tem esse daqui. Tem a nadadeira daqui, da lateral do corpo, e a outra que aparece ali, mais ou menos, no fundo. Lembra que a gente faz aqueles riscos que saem daqui e vêm até aqui atrás? Pois é, façam aí também, assim, ó. Igual o meu aqui, ó. Tá vendo? A mesma coisa aqui, ó. Façam três, três linhas. Veja, um, dois, três, tá bom? Um, dois, três. Elas sempre saem das pontas e vão pro resto do corpo, seguindo o movimento, seguindo a linha das extremidades da barbatana. Aqui também a mesma coisa, tá? E é lógico, na cauda, sempre saindo daqui do ponto central e indo pra fora, assim, ó. Vou reforçar aqui um pouquinho, certo? Olha aí, a nossa barracuda tá ganhando forma, hein? Agora vamos... Vamos melhorar aqui esse traço. Vamos deixar esse beicinho aqui. Tá vendo esse beicinho? Eu tô deixando ele aqui por um motivo muito simples, tá? A gente vai fazer os poderosos dentes da barracuda. Pra isso a gente precisa, porque ela é meio beçudinha mesmo. Então a gente precisa deixar aqui esse espaço pra gente fazer aqui dois dentes. Coloquem, façam como eu tô fazendo aqui, ó. Dois dentes. Pode colocar até mais um outro aqui e um outro aqui. Ela tem vários dentes e todos eles são muito fortes. Certo? Agora, como ela é mal encarada, eu não vou fazê-la muito feliz, não. Eu vou fazê-la mal encarada mesmo, porque é uma característica muito marcante das barracudas. Tá bom? Então vamos desenhar aqui o olho dela. Traçem essa linha, uma linha aqui assim, ó. E façam isso. Esse traço aqui. E puxem na direção dessa parte da mandíbula dela. Façam aqui e puxem. Depois, façam aquela meia lua famosa, que a gente sempre coloca nos nossos olhos mal encarados. Não precisa ser total aqui, é só aqui embaixo. Depois, escureçam aqui o olho. Olha que legal. Reforcem mais a sombrancelha, para ela ficar mais forte. Para deixar mais marcado. E pronto. Olha aí. Deixa eu mostrar para vocês como está ficando. Estão vendo? Muito bem, pessoal. Agora... Agora nós vamos fazer o seguinte. Vamos colocar uma textura nela, para ela ficar mais bonita, com mais detalhes. Façam em círculos, assim, ó. Seguindo a linha do corpo dela, assim, ó. Tá? Depois venham... Lembra quando a gente desenha os dentes? Pois é. O princípio aqui é o mesmo. Só que aqui são como aquelas manchas dos tigres. A gente coloca saindo das costas e indo na direção da barriga. E a gente pode escurecer, assim, ó. Passar um lápis e ficar dessa forma. Aqui também. Lembra que aqui é as costas e aqui é a barriga. A linha da barriga segue aqui, pessoal. Isso aí é muito importante vocês... Não precisa desenhar, mas vocês precisam saber, tridimensionalmente falando, que ela tem essa... A barriga dela é bem aqui. Tá? Desenhe aqui também essas manchas em forma de dentes, assim, ó. Olha como ela ficou mais radical. Ela ficou bem radical, essa barracuda, hein? Eu gostei muito dela. E vocês? Vamos reforçar mais o traço. Depois que estiver pronto, reforcem o traço, assim. Deste jeito. Assim, ó. E pronto, pessoal. Tá aí a nossa barracuda. Um dos grandes predadores dos oceanos. Tremendo peixe. Rápido. E que gela o coração de todo mergulhador. E é isso aí. Tá bom? Tá aí a nossa barracuda. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu espero vocês também aqui na próxima semana para mais uma Academia Pet. Um grande abraço a todos e até a próxima. Obrigado.